Quem não se encanta com uma bela visão da Lua em uma noite clara? Ela é grande e está perto de nós o suficiente para que possamos distinguir facilmente os detalhes de sua superfície a olho nu, como as planícies basálticas e algumas brilhantes crateras. Observar a Lua pela lente de um telescópio já é algo impressionante de se fazer. Mas, no entanto, o que vou mostrar neste vídeo vai fazer a visão do telescópio parecer uma brincadeira. Além de já termos visitado ano passado, também lançamos um orbitador equipado com uma poderosa câmera e que tem feito a varredura da superfície da Lua desde 2009. Eu sou o Denis Ariel e você está assistindo Astrum Brasil. Venha comigo até o final deste vídeo e eu vou te mostrar algumas das imagens mais recentes, impressionantes e enigmáticas da Lua. Vamos começar com uma pequena cratera sem nome. Como você pode ver, há algumas crateras minúsculas dentro dela. E esta cratera está dentro de outra cratera. Talvez você possa imaginar onde estou indo com isso. Afastando o zoom, essas crateras não estão apenas em outra cratera, mas aparentemente estão contidas em duas crateras muito bem alinhadas. Mas como um alinhamento assim é possível? Bem, não temos certeza. É possível que seja um resultado de dois objetos de impacto se alinhando perfeitamente. Mas uma investigação mais aprofundada sugere o contrário. Se fossem o resultado de colisões ao acaso, então deveria haver uma distribuição aleatória de crateras concêntricas na superfície da Lua. No entanto, esse não é o caso. Dê uma boa olhada nisso. A população de crateras concêntricas realmente se aglomera em torno de certas áreas. Especialmente em torno da borda dessa região da Lua aqui, chamada de Oceanus Procellarum. Outro fator a ser considerado é que a maioria dessas crateras tem idades semelhantes. Procurar pistas na própria cratera também revela algo interessante. Essa cratera externa é cerca de duas vezes mais profunda quando comparada a outras crateras de tamanho semelhante ao redor da Lua. Embora algumas crateras concêntricas na Lua certamente sejam o resultado de impactos duplos, a localização, idade e profundidade da maioria das crateras significa que algo mais deve estar em jogo aqui. Uma teoria é que alguns desses impactos ocorreram durante uma época em que a superfície da Lua nesta região estava em um estado entre sólido e líquido, com uma consistência semelhante à lava fria. Conforme o impacto aconteceu, ele causou ondulações que se propagaram para fora, mas então pararam e nunca foram suavizadas até que estivessem totalmente resfriadas e congeladas no lugar. Embora essa teoria não seja a principal e mais reconhecida pelos cientistas. A teoria mais provável é que quando a Lua estava mais geologicamente ativa, as crateras da região foram empurradas para cima por um magma que tentava escapar para a superfície. Isso explicaria a superficialidade da cratera e porque vemos crateras concêntricas principalmente em torno de pontos específicos da Lua. No entanto, embora seja a melhor teoria que temos no momento, ainda não sabemos com certeza. Em sua opinião, qual explicação seria a melhor para algo assim? Agora, além das quedas de meteoritos ocasionais, podemos imaginar que a superfície da Lua quase nunca muda. E, embora não estejamos totalmente errados se pensarmos assim, encontramos evidências de que o material se move ocasionalmente na Lua. Veja se você consegue identificar o que estou falando ao movimentar a câmera dessa forma. Esta é a borda de uma grande cratera de 32 km de largura conhecida como Cratera Kepler. E o que você pode notar ao longo da parede da cratera é a evidência de que deslizamentos de terra ocorreram aqui, com o material escuro aparentemente caindo na encosta. Vamos dar uma olhada mais de perto no que está acontecendo aqui, ampliando o mais proeminente dos deslizamentos de terra nesta cratera. O material parece se originar de desfiladeiros em direção ao topo da borda da cratera. O material que desce aqui é claramente muito fino, certamente com menos de um metro de diâmetro, já que nenhuma rocha individual pode ser identificada no deslizamento. No entanto, as maiores rochas que foram desalojadas parecem ter chegado ao fundo da cratera. O que é interessante é que a massa principal do deslizamento parece, na verdade, ser composta de muitas massas menores de deslizamentos de terra. Veja essas trilhas individuais aqui. Então, provavelmente não aconteceu de uma vez, mas está acontecendo ao longo do tempo. Os deslizamentos provavelmente foram provocados por minúsculos meteoritos que atingiram a parede da cratera. Esses pequenos impactos e os deslizamentos de terra subsequentes arredondam as bordas da cratera, razão pela qual os tipos mais antigos de crateras na Lua parecem tão suaves em comparação com as crateras mais recentes. Aqui está outro quebra-cabeça para tentar resolver. Essa é a notável cratera Messier. Normalmente, as crateras na Lua são redondas, mas não essa aqui. É bem alongada e com uma fenda no fundo da cratera. O que está acontecendo aqui? O mistério continua se você diminuir um pouco o zoom. Diretamente ao lado da cratera Messier estão mais duas crateras. A da esquerda parece muito mais velha do que a outra, pois parece ter sido desgastada pelo tempo em comparação com a nova cratera de impacto à direita. A cratera mais nova, por acaso, cobriu a mais antiga? Vamos diminuir novamente o zoom. Que outras pistas podemos ter? Na verdade, uma grande pista são essas linhas saindo da cratera. Elas são chamadas de sistemas de raios e revelam a direção em que os destroços caíram após o impacto. Em crateras arredondadas, os detritos podem ir em todas as direções, como os que se originam na cratera Taiko. No entanto, aqui, os detritos seguem em três direções distintas, norte e sul a partir desta cratera, e apenas a oeste desta outra. Então, o que causaria isso? Bem, a resposta é um objeto impactador atingindo a superfície em um ângulo muito baixo, menos de 15 graus. E neste caso específico, parece que o objeto impactador já tinha se separado em três partes antes mesmo de atingir a superfície da Lua. Sim, todas as três crateras provavelmente foram criadas quase ao mesmo tempo. Até mesmo a cratera mais antiga. O que realmente aconteceu aqui é que o material ejetado desta segunda cratera provavelmente caiu diretamente no topo desta outra cratera devido ao baixo ângulo do impacto, o que significa que foi envelhecido artificialmente. Existem alguns outros aspectos realmente interessantes desta imagem, como a lagoa solidificada de derretimento por impacto encontrada no fundo da cratera, ou esta região aqui que parece ter desmoronado um pouco. O derretimento de impacto na primeira imagem também parece ter fluído para a esquerda. É realmente um conjunto fascinante de crateras. Vamos dar uma olhada em mais uma cratera assimétrica e tentar descobrir por que ela tem esse tipo de forma. Embora possa ser que essa cratera também seja o resultado de dois impactos, ou de um objeto impactador se dividindo em dois pouco antes de colidir com a Lua, os cientistas acreditam que este provavelmente não seja o caso aqui. Observe as sombras nesta imagem, acima e abaixo da cratera. É evidente que essa cratera está no ponto mais elevado de um pico. Ao afastar o zoom e olhar o mapa topográfico da região, percebemos que é esse o caso. Na verdade, este pode muito bem ter sido o pico mais alto da área local, até que, por acaso, este objeto impactador apareceu e o destruiu completamente. Imagine o Everest sendo subitamente derrubado por um meteorito. O formato dessa cratera provavelmente não foi causado apenas pelo ângulo no qual o objeto impactador se aproximou, mas também porque atingiu essa encosta íngreme. Pode não parecer tão íngreme nessa imagem de ângulo oblíquo, no entanto, ao longo de apenas cerca de 20 quilômetros, há uma diferença de 8 quilômetros na elevação do pico aqui até o fundo dessa cratera próxima. Na próxima imagem, não há muito para se ver. A única coisa visível nessa vasta extensão é este pico, aquecendo-se à luz do Sol. E por que isso é significativo? Bem, este pico está na borda da cratera Aipinos, encontrada perto do polo norte da Lua. As futuras colônias da Lua estarão localizadas um pouco perto dos polos norte e sul, porque escondidos na parte inferior das crateras aqui, onde o Sol nunca brilha, estão grandes bolsões de gelo de água, essenciais para a subsistência de qualquer colônia. A água pode ser usada para beber, lavar, cozinhar e cultivar, e também pode ser convertida em oxigênio e hidrogênio para fornecer ar respirável e combustível para foguetes. Nos polos da Lua, há também o benefício adicional de picos que quase sempre são iluminados pelo Sol, ao contrário de outras partes da Lua onde o ciclo diurno e noturno dura 28 dias. 14 dias terrestres e em escuridão constante não é bom para um sistema de energia solar funcionar eficientemente. No entanto, um pico como este aparecendo ao Sol enquanto a área circundante fica à noite seria um local ideal para a instalação de painéis solares com fornecimento de energia a uma colônia ali. Não é uma solução perfeita, já que os picos como este eventualmente ficarão cobertos de escuridão dependendo da época do ano. Mas 89% do tempo é definitivamente melhor do que as outras regiões da Lua onde você obteria luz solar por cerca de 50% do tempo apenas. Vou agora deixá-los com imagens de algumas ilhas na escuridão, dessa vez do outro lado da Lua, encontradas na cratera Ababa. Estes são os picos centrais encontrados no meio dessa cratera complexa de 80 quilômetros de largura. Então é isso, as crateras mais incomuns da Lua. Muito obrigado por assistir. Quer saber mais sobre a Lua? Confira essa série especial sobre o orbitador de reconhecimento lunar clicando aqui na direita da tela. Você gostou do vídeo? Então deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos. Isso realmente ajuda muito o conteúdo chegar a um número muito maior de pessoas. Quer estar por dentro das novidades na astronomia? Conheça nossas páginas nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. E se achar que esse trabalho tem valor pra você, considere apoiar o canal com doações através da plataforma Apoia-se. Vou deixar todos os links na descrição desse vídeo. Um especial agradecimento aos apoiadores do Ação Brasil que ajudam em muito a manter esse trabalho. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E aí